Novinha safadinha, ela quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, é escurinho Ele me fez, baby, me fez, baby Me pega de quadro e vem no xidinho De pente alongado, bigode fininho Novinha safadinha, ela quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, é escurinho Ele me fez, baby, me fez, baby Me pega de quadro e vem no xidinho Tô de pente alongado e com bigode fininho E assim tu me falo, baby Tu me falo, baby Tô de pente alongado e com bigode fininho 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 Tchau.